Música Show da noite aqui pela TV Babitonga, canal 9 da NET O seu canal comunitário, Vivendo Joia e Vida E são 23 horas e 14 minutos Luciano Zabio, agora a gente deu um tempo pra ele porque Enquanto tava aí no nosso intervalo cultural A gente conversava que fazia tempo que ele não cantava Assim né, nesse ritmo Despreparado? É As cordas, tem que exercitar as cordas Nocais novamente Verdade, verdade Uma musculação, tem que exercitar, não tocar Sim, sim, levantamento, lançamento É, isso aí Aliás, é um setor 14 muito bom aqui Que tem um lançamento de carne na grelha, né? Fantástico Principalmente as quinta-feiras As quintas, a pessoa não erra Não erra, não erra O negócio é bastante nervoso ali É verdade Tem até um micro-ônibus que faz depois Aí faz a baldeação de entregar todo mundo sete em casa Luciano Zabio, eu vou falar da LZ Produções Sua produtora, como é que surgiu essa ideia Claro, você sempre esteve envolvido com eventos Sim E uma produtora veio a calhar, com certeza, né? É, a LZ surgiu depois que eu Que na verdade, quando eu casei Eu resolvi parar com a música Vou fazer 10 anos de casada agora De parar de tocar profissionalmente, na verdade Mas só que a música Você não vai botar a culpa na Michelle, né? Não, não, acho que chegou o momento certo Não, não, na verdade não É que ela aqui não vai poder se defender Mas a gente abre o espaço aqui O espaço pra ela aqui, né? É, a LZ está aqui, viu? Não, eu resolvi mesmo parar, né? Aqui e tal E até falei pra ela Não vou mais tocar e tal Vou parar e tal Beleza Mas cara, comecei a ficar um ano, um ano e meio Dois anos, começou a bater uma agonia tão grande Uma agonia tão grande Não conseguiu? É, aí veio um convite do grupo Que beleza, o Otávio Certo É, saiu vocalista O Otávio Boeing Saiu o vocalista deles e tal Luciano, quebra um galho pra mim Aí eu fui Então, toquei mais de uns sete meses pra ir lá E tal Aí beleza, saí fora de novo E aí por fim Aí eu fiquei mais um ano, mais ou menos Porque eu lembro, assim Não lembro muito bem de data E aí voltei e toquei na banda Conexão Sul A banda de baile Toquei bateria também pra eles uns dois anos Foi bem legal Aprendi muito ali com eles E também dei muita risada Porque os caras Nossa, os caras eram muito de boa Uma figuraça Mesmo, olha, sério Dei muita risada Os caras eram muito de gente boa E aí depois que eu saí da banda Realmente não, não vou mais tocar Chega e tal Aí eu resolvi montar uma empresa de shows e eventos Aí surgiu a LZ Promoções Sim Para se iniciar de seu nome, né? É, LZ Começamos a LZ devagar, claro, né? Com os pés no chão e fomos indo, fomos indo, fomos crescendo E graças a Deus foi dando certo E agora realmente a empresa está começando a despontar, na verdade Eu me lembro do show que você fez em Araquari Acho que foi ano passado com o Jean Giovanni Isso, fizemos lá A Araquari Fest A Araquari Fest, né? Jean Giovanni e o cantor Lázaro Lázaro É Foram dois eventos maravilhosos Foram Lotação máxima, né? Foi muito legal Muita gente Foi um negócio muito legal A gente tem uma parceria muito boa com a prefeitura, né? O pessoal de Araquari O Paulinho João Pedro Paulinho João Pedro, Clenil Clenil, figuraça Araquari, inclusive, está de parabéns Porque o pessoal tem uma mentalidade muito boa, muito aberta, né? Lázaro, falando em Araquari, um abraço para todos em Araquari E também amanhã nós estaremos Inclusive amanhã quem vai estar apresentando o show da noite Será nosso companheiro e amigo Hugo Hoffman Porque nós estaremos ao lado aqui da direção da TV E de outros convidados Na abertura No lançamento, perdão Da 21ª edição da Festa da Tainha Esse evento que acontece amanhã às 19h30 No hotel e restaurante Bandeirantes da Barra Estaremos lá, Luciano Então amanhã o nosso Hugo Urso Hoffman estará aqui Estarei aqui amanhã Amanhã ele fica à vontade É isso aí LZ Promoções E aí surgiu o show, os eventos E aí começou Começou a despontar Começamos a trabalhar, né, Wander? E aí foi surgindo Fomos fazendo parcerias E graças a Deus Hoje a gente está, assim, com muito evento E a minha empresa, a LZ Promoções É uma empresa pequena Hoje é eu e minha esposa E a gente, claro, na hora do evento A gente vai, terceiriza a barra e tal E todo o pessoal que vai trabalhar Segurança, né? Que hoje a terceirização está em todos os lugares Exatamente, claro E a gente, então, trabalha em chuto Realmente, eu e minha esposa E a gente faz toda a parte da organização E graças a Deus Porque a gente tem bastante contato, né, Wander? Com as prefeituras, né? Com empresários que gostam do nosso trabalho Fazendo festas particulares também E promovendo, né? Promovendo eventos e shows Sempre com muita responsabilidade, né? Para que... Para esse segundo semestre agora, Luciano Para... O que você está preparando? Vai ter... Já tem alguma programação? Alguma coisa especial? Eu sei que você está tocando bem os Stamtish, né? É, o Stamtish, graças a Deus, assim, deu muito certo A gente fechou com o São Francisco do Sul Então a Elize Promoções sempre faz... Araquari também Dois Stamtish por ano em São Francisco, né? Araquari também Barra do Sul Barra do Sul também Vamos ver... Fechamos com o prefeito Adhemar também Inclusive, um abraço para ele Obrigado Grande, Adhemar Porque se já a Elize está bem aí Estaremos aí, Adhemar É E a gente vai estar fazendo agora em outubro Dia 16 de outubro A Stamtish lá em Barra do Sul Inclusive, provavelmente deve ser em frente ao Hotel Bandeirantes Na Boca da Barra Nosso amigo Irineu Irineu, Machado Irineu também está pedindo aí também a Stamtish lá Inclusive, Irineu participou de Araquari, né? Sim Gostou muito e tal E é um local muito bom ali, né? Na Boca da Barra, em Balneário Barra do Sul, né? Sim, Barra do Sul é um lugar muito bonito também, né? E com esse Stamtish é um negócio que é impressionante Você não pode estar de dieta, né, meu amigo? Porque cada barraca que você passa é uma pratada, né? Bem nesse português mesmo E muita água Água Aliás, muito Shop Brama, né? Que é o meu parceiro, meu patrocinador É verdade, é verdade, é verdade Nós temos bastante eventos Você tem uma ideia, nós temos aí 11 de agosto, Pagoville Que vai ser o slogan, inclusive, desse evento É o melhor pagode de Joinville Uma grande estrutura De som e luz Sabe? O ambiente muito legal Segurança Sim Então, para o pessoal que vai Um evento com qualidade, né, Luciano? Evento de qualidade Por isso que a gente colocou o slogan, né? O melhor pagode de Joinville Todos os eventos hoje têm que ter Segurança e qualidade Se tem segurança, se tem qualidade, é evidente Você vai juntar ali, né? E as pessoas gostam Gostam de se divertir com segurança Com qualidade e ambiente bom E o que é importante hoje Começar em festa e terminar em festa Sim Na paz E aí temos vários, vários eventos Temos uma Stamptiche Inclusive que eu vou organizar aqui Para o pessoal da Sociedade Floresta Que também me convidou agora Para me organizar para eles Essa Stamptiche Vai ser dia 24 de agosto Olha, eu vou fazer uma propaganda aqui Você quer fazer um evento Não quer se incomodar Então é o seguinte Chama a LZ Isso aí Entrei em contato Luciano, redes sociais Telefone, para quem quiser falar Porque, olha Não é fácil organizar um evento Não, não é fácil Nós sabemos Dá muito trabalho E às vezes tem gente Que quer organizar um evento Mas não sabe a logística Ou até sabe a logística Mas sabe o quanto de incomodação que dá Que vai dar, né? E dá mesmo Então E a gente já tem os parceiros Os parceiros para botar uma estrutura Para botar um palco Som, luz Os artistas A gente tem uma gama de artistas muito grande Então o repertório que ele quer A gente já sabe O artista que atende aquele tipo de repertório Então a gente já sabe Fazer um coquetel Bebidas A gente também tem muito contato Então a gente vai Organiza certinho A pessoa não se incomoda Recebe bem Isso é muito bom Inclusive eu queria só dar um toque Falei do Chup Brama Eu queria também falar da Tim Que graças a Deus aí A gente fechou uma parceria muito boa com a Tim A Elize e Promoções Então Todos aí os eventos da Elize e Promoções A Tim hoje tem patrocinado Que bacana E estou aí tenteando Como diz o Gaúcho Para que entre também no ensaio musical Está certo essa palavra Tenteando Está certo A Adriana já fez Não está certo Para que a Tim também entre no programa ensaio musical Olha que legal Já que nós estamos O nosso site inclusive foi modificado O Facebook A fanpage da Elize e Promoções Tudo foi colocado Elize e Promoções E Tim Uma parceria que deu certo E está aí O endereço para quem quiser entrar em contato Elize e Promoções Elize e Promoções.com.br Claro Tem todas as informações É isso aí São 23 horas e 24 minutos A gente tem um tempinho ainda Vamos falar do ensaio musical Manda lá Bom O ensaio musical É um programa Música Uma coisa que está no meu sangue Então assim Vamos montar um programa Na época eu fui para Carara Passei pela Carara E aí surgiu a ideia de montar um programa Para divulgar a Carara Divulgar os artistas Da Carara E a gente fez um programa Numa outra emissora Aí a linha que eu iniciei Como Na TV Não tinha experiência nenhuma Não é que nem você Que já é um cara assim Que É nada Estamos aprendendo Todos os dias Com todos Sempre E aí entrei Comecei a fazer o programa Claro Fui aprendendo Fui aprendendo Tenho muita coisa para aprender É claro Mas graças a Deus Eu senti assim Que eu evoluí um pouquinho Já estou ficando mais tranquilo É humilde É muito humilde É muito humilde Se quiser trabalhar Eu já vou Ver outro evento aí Para fazer Já vem o Luciano Fazer o show da noite Com autorização Da rapaziada É muito pra mim É muito pra mim E aqui na Babitonga Essa TV maravilhosa Inclusive que está fazendo um ano Vai ter a nossa festa agora aí A festa da TV Vamos estar lá juntos Festa maravilhosa Tinha 27 27 de julho No Square Garden E aí surgiu o convite O Beto Gabriel Que é o nosso humorista Nosso frete Esse grande humorista Que hoje também está na Praça é Nossa Para quem não sabe Ele faz o Tiburço da Praça é Nossa E o Beto já era meu amigo Já conversando Ele começou Ele fazia um quadro Lá no meu outro programa Que eu tinha na outra emissora Ele fazia um quadro Que eu ligava a música com humor E aí